Boa noite a todos, eu já tenho equipe que vai ser jogando, o que eu faço costumeiramente é trabalhar algumas opções, nós podemos utilizar durante o jogo, de início, no final, mas o que é o mais importante, com exceção do Rafael, tem todos os jogadores à disposição, todos motivados, todos aqui vivenciando esse momento maravilhoso dentro da história de Joinville e esperando agora chegar domingo para que coloquemos em prática tudo o que foi trabalhado durante a semana, tudo o que nós fizemos durante o campeonato, para conseguir dar o primeiro passo, que é uma vitória aqui na arena para ir com mais tranquilidade para Florianópolis. A gente viu hoje em dia os jogadores que passaram por aqui, e no campo a gente tem também, o Joinville vai ser tranquilo, embora esteja na véspera de uma decisão, esse trabalho que você fez durante a semana, para que o Joinville não entrasse numa pilha, numa euforia da torcida para fazer esse final? É porque, embora seja um momento tenso, isso aí a gente não pode esconder, é um momento importante da competição, mas nós temos que aproveitar, nós temos que nos divertir, porque, afinal de contas, nós estamos desde o dia 6 de janeiro trabalhando para que esse momento chegasse, o momento chegou e nós não podemos fazer de sair um fado, um sofrimento, então, trabalhamos durante a semana, é um grupo que trabalha forte, como vocês todos presenciam, mas é um grupo que se diverte, é um grupo que interage muito, é um grupo que tem muita amizade, e futebol é alegria, é uma profissão que a gente está exercendo hoje, que foi a nossa brincadeira de criança, todo mundo, desde quando começou no futebol, pequeno, e agora vamos estar com a arena lotada, vamos estar com a nossa torcida, vamos estar com a torcida do nosso lado, numa final do campeonato, e é um momento que nós temos que aproveitar, com responsabilidade, respeitando o adversário, mas é um momento feliz do nosso trabalho aqui no Joinville, e esperamos no domingo fazer um grande jogo e dar o primeiro passo, como já frisei. O Juliano foi liberado, teve um efeito suspensivo para jogar a primeira partida da final, a importância do Juliano no grupo e agora retornando, e como que vai influenciar a decisão da equipe com o retorno desse jogador? Se possível, uma segunda pergunta, o que dá para fazer de diferente para surpreender o Figueiredo? Não fico feliz com o Juliano tendo condição de participar do jogo, ganho mais opção, ganho mais opção com a condição do jogo do Juliano, e em cima disso nós vamos trabalhar as formações que nós tivemos durante a semana. Não está confirmado que ele joga ainda não, tem outras possibilidades, tem mais um treinamento amanhã, mas é um jogador importante, jogador que faz várias funções na equipe, que foi importante na nossa caminhada, como todos os outros, e nesse momento, como eu falei, estamos com o grupo todo à disposição, com exceção do Rafael, que está suspenso, todos vivendo o seu melhor momento, tanto técnico, tático e psicológico, e esperamos tirar proveito de sair no domingo. E a outra pergunta foi... O que você surpreendeu o Figueirense? É, cara, é o terceiro confronto das duas equipes, o Figueirense tem uma maneira de jogar em cima de um contra-ataque, em cima de jogadores muito rápidos, na frente, a questão da bola parada do Figueirense, que não foi só contra o Envili não, contra outras equipes acabou sendo decisiva, é uma equipe que está muito consistente na defesa, o Vinícius conseguiu dar uma formatação muito equilibrada para a equipe, a equipe tem um sistema defensivo sólido, tem jogadores de meio campo fortes na marcação, e o contra-ataque que é o forte da equipe, que é o ponto forte. Já o Joinville, vejo como a equipe que vem mantendo o equilíbrio durante toda a competição, e se vocês analisarem, os números das duas equipes são números muito parecidos, são 26 pontos do Figueirense, 25 do Joinville, 7 vitórias do Figueirense, 6 do Joinville, 3 derrotas do Figueirense, 2 de Joinville, então é... Ah, mas o Figueirense tem vantagem no número de gols marcado, que são 22, mas o Joinville tomou 10, e se vocês forem ver, o saldo de gols é igual, nós temos saldo 8, Figueirense saldo 8 também, cara, vejo que o grande fator surpresa talvez seja, a qualidade técnica dos jogadores, porque as manobras ofensivas do Figueirense, a gente sabe mais ou menos como é que vai funcionar, quando a bola entra do lado direito, qual é a movimentação do Figueirense, quando a bola entra do lado esquerdo, qual é a movimentação do Figueirense, o posicionamento de bola para o Figueirense, nós estudamos muito, então está bem trabalhado para o jogador, a gente vai colocar, e eu vejo que talvez as individualidades dos jogadores, uma jogada individual, uma jogada de... porque os sistemas são parecidos, então vai acontecer muito duelos individuais, do nosso ponta com o lateral deles, do ponta deles com o nosso lateral, do Jael com o zagueiro dele, do Ricardo Bueno com o nosso zagueiro, então quem vencer a maioria desses duelos individuais, vai fazer a diferença no coletivo, e essa equipe pode ser vitoriosa no final. Bom, na verdade a gente sabe que em uma coletiva véspera de uma final, a gente vai extrair muita coisa, mas pelo treinamento que a gente acompanhou, você diagnosticou também que a força do Júlio Vírio ofensiva, nos últimos jogos, a tendência do estadual foi para o lado direito, e pela formatação, que não é definitiva ainda, com a colocação do Tardá e do Eduardo Saci, claro, você que também quer ter essa outra alternativa, e ter um pouco mais de força ofensiva pelo lado esquerdo, trabalha com essa possibilidade também, a gente não sabe, né, claro, vamos ver isso no domingo, mas é uma possibilidade de ter essa alternativa, de trabalhar um pouco mais pela esquerda, para não ficar só na dependência do Edgar Júnior. Vocês são espertos demais, né, são espertos demais, mas assim, o que acontece, a nossa jogada do lado direito com o Edgar Júnior, às vezes quando o Edgar pega na bola, ele tem a marcação de três jogadores, ele tem o lateral esquerdo marcando ele, ele tem o quarto zagueiro fazendo a cobertura, e tem mais um volante por dentro, para fazer aquele tripé, eles fazem uma marcação tripé no Edgar Júnior, então eu trabalhei com a possibilidade de fazer a inversão até do Edgar Júnior, o Edgar Júnior do lado esquerdo, trazer talvez o Tartal para o lado direito, para quebrar um pouquinho essa marcação do adversário, porque às vezes no início do jogo, o treinador já direciona um tipo de marcação, e você trocando de lado, você acaba surpreendendo o treinador adversário, a equipe adversária, foi mais ou menos o que nós fizemos aqui no primeiro jogo contra o Figueirense, aliás, o que o Figueirense fez, né, nós entramos com a formatação para anular o Dudu, e o Vinícius inteligente mudou o Dudu de lado, pois o Dudu do lado direito, né, nosso, da nossa defesa, então trabalhamos essa situação também, trabalhamos essa que você falou, e outra também, que a gente vem utilizando o jogo, até com o próprio Francis, às vezes com o Edgar trabalhando do lado esquerdo, com o Viana, então, temos algumas variações que foram trabalhadas durante o campeonato, que eu trabalhei hoje também, volto a dizer, já tem uma equipe na cabeça que vai iniciar o jogo, mas é deixar o Vinícius pensar um pouquinho, até porque do lado do Figueirense nós tivemos poucas informações, sabemos mais ou menos como o Figueirense monta a sua equipe, e acredito que numa final não vai haver tanta mudança não, mas aqui do nosso lado vamos deixar também que ele pense um pouquinho, não vamos entregar de bandeja, para que a gente dificulte um pouco o trabalho do Vinícius, que é um cara muito inteligente. Emerson, foram três confrontos com o Figueira, e para você, é melhor tomar como base essa última partida, não só pelo Jack ter vencido, mas também por ter sido a mais recente, talvez os times estão mais, com certeza, mais parecidos com o estado do jogo? Olha, primeiro confronto contra o Figueirense, foi um confronto, tem uma certa maneira até atípico, pelo fato de nós ter tomado três gols de bola parada, e naquele momento, pela formatação da nossa equipe, nós tínhamos jogadores mais leves, e de uma estatura não tão avantajada, então nós levamos desvantagem contra o Figueirense naquele jogo. Já para o segundo jogo, nós corrigimos, foi um jogo que choveu bastante naquele dia, as duas equipes são leves, e foi um jogo muito equilibrado, e definido também em duas bolas paradas, porque até o próprio gol do Jair, foi num rebote de bola parada, e o gol do Figueirense, mas nós jogamos melhor do que o Figueirense naquele jogo, e talvez até merecíamos melhor sorte. No jogo do Scarpelli, na minha avaliação, nós fomos melhores do que o Figueirense no jogo todo, até no momento que estavam 11 contra 11, o Joinville já tinha feito um gol, e criado duas ou três situações que poderiam ter liquidado o jogo, e no final ficou um pouco atípico também, porque oito jogadores de cada lado mudam, mudam um pouquinho, o campo fica maior, fica com mais espaço, e nós conseguimos, pela característica do nosso jogador, preencher melhor o espaço, e sair vitorioso naquele momento. Mas volto a dizer, é um confronto muito equilibrado, muito equilibrado mesmo, os números mostram isso, que já foram falados, e vocês estão cansados de saber também, e volto a dizer, eu acredito que as individualidades, podem fazer a diferença, e o apoio do torcedor aqui também, a força aqui da arena, pode fazer com que o Joinville, tenha um pouco, uma leve vantagem nessa final. Aí, Márcio, mais uma dúvida em relação ao time mesmo ali, no caso, quando eu encontrei o Criciúma lá, eu até perguntei se era prematuro, o Rafael, que estava no time de maresão, você falou que era, e ele foi escalado, até por essa experiência. o Murilo estava, é, ele foi vencido de maresão, e também você trabalhou com essa, com essa variável, é, prematuro no final, voltando com o jogador que veio de maresão, e o Franco mantendo isso ali, como titular, como é que você analisa isso? é, naquele, naquele momento, no jogo de Criciúma, o Rafael, ele tinha, tinha ficado fora de um jogo, né, ficou de fora do jogo do, do Massilho, não, ele ficou de fora de um jogo, né, se eu não estou enganado, não tem, não, não foram dois jogos, não foram dois jogos, não, foi de fora de dois jogos, foram 14, 15 dias que ele ficou fora, exatamente, então, naquele momento, assim, o Rafael é um jogador que, ajuda muito o conhecimento do atleta, e eu, já na passagem que eu tive no Havaí, eu conheço o Rafael, o Rafael é um jogador que ele se cuida bastante, não que os outros não se cuidam, mas ele se cuida bastante, e, eu tenho uma confiança enorme nele, conversei com ele, falou, estou tranquilo, estou bem, e aí ele, ele voltou e foi muito bem no jogo, a questão do Murilo, ele teve uma lesão, que, que ele retornou, e no seu retorno ele sentiu, é, é uma, uma, uma lesão que é uma, que é uma, que é uma pulbeite, né, que é uma lesão no pulps, é uma lesão chata de tratar, porque, é, você precisa, você precisa desse músculo para arrancar, você precisa desse músculo para chutar, é, ontem, eu fiz uma atividade, que foi até para testar o Murilo, que foi a atividade do cruzamento, do arranque, da batida na bola, ele se ouve bem, hoje ele trabalhou, eu revezei ele, o Franco, hoje um pouquinho mais, tem mais amanhã para analisar o Murilo, e vou conversar com o atleta, também, né, após o treinamento de amanhã, ele vai fazer o tratamento hoje, vai fazer o tratamento amanhã, vai fazer o tratamento domingo, e momentos antes, vocês vão, vão saber se o Murilo vai começar o jogo ou não, tá bom? No final do jogo, contra o México-Forentano, tu falou que o Joribirio estava no final, que era o momento de uma festa, de vencer o melhor gol, para tudo mais, você passa isso também aos jogadores, além da responsabilidade, claro, mas de curtir esse momento, a final de campeonato? Não, nós temos que, que aproveitar e vivenciar esse momento, que nós trabalhamos, desde o início do ano, para isso, nós conseguimos chegar nesse momento, e futebol é alegria, futebol é alegria, não adianta nada, nós chegarmos aqui no domingo, e está travado, entra travado, entra tenso, né? A tensão, a tensão até um certo momento, ela é positiva, eu falo para os meus jogadores, hoje, se eu não estiver com a minha mão suada, se eu não tiver, se eu não demorar um pouquinho para dormir, se eu estiver totalmente tranquilo, isso é negativo também, não posso entrar muito relaxado, tá? Só que essa tensão, ela não pode ser muito elevada, porque senão ela atrapalha o jogador, o jogador entra travado, no jogo, né? Então, isso nós viemos trabalhando, durante toda a semana, passando a máxima tranquilidade, para os jogadores, e domingo, na arena, nós não temos que fazer nada, mais além do que aquilo, que a gente vem fazendo, é entrar para dentro de campo, se dedicar ao máximo, jogar com alegria, praticar um melhor futebol, e se tudo isso acontecer, nós vamos fazer um grande jogo, eu tenho certeza disso, é o primeiro passo, para a gente vencer, é fazer um grande jogo, nós jogarmos bem, individualmente, coletivamente, e, e se isso acontecer, nós vamos estar muito perto, de conseguir, dar o primeiro passo, que é a vitória.